Esse é o Eric JP, Dota, 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 Dota AJ, TENICER E esse chapa É o pequeno Tô tipo um gênio Realiza os seus desejos Pode vir, não tenha medo Revele o seu segredo Eu queria voar no tapete mágico Sim, sim, salabim Vai voar no tapete mágico Fazendo um boquete Ana, Ana, sim, sim, sabe? Vai voar no tapete de mar fazendo um bocadinho pra mim Sim, sim, sabe? Vai voar no tapete de mar fazendo um bocadinho pra mim Ana, Ana, vou só ser seu Aladim Vai voar no tapete de mar fazendo um bocadinho pra mim Esse é o Eric JP, o moleque é a mão do telão, todo telão O que é que é sensação? Vou te chamar gostosinho que tu vai sentir tesão Olha como ela vem Vem pra cá O que, o que? Novinha, novinha do, você, 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 você Ê, DJ Rodrigues, SP, vamos lá, viu? Olha que é bravo mesmo, né? Bota, 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 bota a mão no chão O FOP vai te dar café, bota, 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 bota Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Por que que tem? Por que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém É só pesquisar, você tá com preguia de pesquisar essa porra? DJ GMS, tem que respeitar Vem Que bola, 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 que bola Que bola, 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 que Ai, 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 que que foi? Tá doendo, foi louco no capo, cera o cavalo, o pito na roda Da roda, foi louco no capo, cera o cavalo, o pito na roda AJ, pene xer DJ Gali JP, moleque do bitch Moleque do meu, DJ Gali JP E aí E aí Pensa na puta Pensa na puta Pensa na puta Que pula, 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 que pula E aí Te prepara que essa é o voto e a novinha gosta dela É vapor vago, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue, mancando das pernas É vapor vago, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue, mancando das pernas É vapor vago, na tcheca 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 t Tá vendo?